Fala pessoal do canal, aqui é o ArnaldoDK trazendo pra vocês o novo game do Robocop, Rogue City, feito pelo pessoal da Taion e distribuído pelo pessoal da Anacom. Infelizmente não me mandaram aqui do game, eu tive que comprar. A edição básica tá R$222,45 e a Alex Murphy Deluxe tá R$259,95. Ela vem com um artbook digital, vem com umas skins e umas armas pro Robocop. Ela dava acesso antecipado de 3 dias ao game, se eu soubesse que eu não ia receber aqui, eu teria comprado a versão do Alex Murphy. Mas agora peguei a versão normal, R$222,45 mesmo. E vamos conferir aí. Não esqueçam, dia 26 de novembro, sorteio aqui do controle DualSense... DualSense Edge no meu canal, na Twitch, pra quem é subprime do canal. Eu cresci assistindo o filme do Robocop, passava muito na sessão da tarde. Eu tenho o boneco do Robocop da Hot Toys, o ED-209 também, que emitem sons. Vou tentar o volume aqui. Esses são os bonecos da minha coleção, que eu não consegui me desfazer. O Robocop fala as frases do Robocop, né? E o ED-209, a tradicional... Você tem 30 segundos para completar. Eu tenho o Robocop Battle Damage também, e tenho o Alex Murphy, que faz os set completos. Só não tem a cadeira do Robocop, mas eu tenho os set completos do Robocop, é... Foi um sonho da minha vida ter esse ED-209, eu sempre quis ter esse boneco. Olha lá, tem a parte do danificado. Essas partes danificadas são as partes que vêm na versão deluxe do jogo. Enfim, é um filme que faz parte da minha vida. O terceiro filme é meio zoado, né? Mas Robocop 1 e Robocop 2 são filmes que eu tenho um carinho muito grande, fazem parte da minha infância. Sempre que passava na Globo, de tarde, eu assistia, né? Era muito maneiro ver aquele vilão sendo derretido. Eu ficava com medo, mas... Aquele vilão lá, o Manolo lá, caindo no tanque de ácido. Ah, me ajude, me ajude. Será que tem alguma referência dele aqui no jogo? O jogo possui 27 conquistas, você pode terminar o game em qualquer dificuldade. Pode jogar no Easy se quiser, não tem conquista para jogar no mais difícil. Tem algumas conquistas perdíveis. Uma é salvar um gatinho na fase do incêndio e outra tem uma fase que tem que derrotar todos os robôs em menos de 10 minutos. Eu vou tentar fazer os 1000G numa tacada só? E vamos lá, cara. O pessoal está elogiando muito esse game. O Ed do canal Aperta Start falou que se amarrou. Parece que é uma das surpresas do ano aí. E vamos ver se o pessoal da Tayon, que são os responsáveis por aquele game do Terminator, se eu não me engano, né? Acho que foram eles que fizeram aquele game do Terminator, né? Eu estou gravando a gameplay em 4K para posteriormente colocar no YouTube. Então verifica a roda dentada do YouTube aí, quem está assistindo no YouTube. Gostei da tela de start já. Dá para aumentar o campo de visão. Modo gráfico, qualidade ou desempenho. Olha a musiquinha. Musiquinha tema do Robocop no piano. Eu vou no modo desempenho. Redução de footsteps. Dificuldade. Eu vou começar no normal, depois eu vou colocar no fácil. Na fase que eu tiver que passar em menos de 10 minutos, eu vou colocar no fácil. Mas eu vou jogar o game inteiro no normal. Eles fizeram o menu como se fosse na perspectiva da programação do Robocop, né? Carregar, curar, pulso, próxima arma, perfeito. Vamos lá. Vou no normal. Esse boluzinho da OCP ali no load. Caraca, igualzinho. Você dê uns 3 minutos, e nós dê o mundo. O velho. O velho. O velho. Será que tem o Dick Jones? Aparece a gangue do Coringa. É o vocalista do Prodigy. Não pegue seus sete televisões. O seu programa regularmente preparado vai voltar em breve. Agora, essa mensagem vai para o novo cara na cidade. Parece que você está procurando gastar dinheiro nessa grande cidade de nós. Eu estou aqui para te dizer que os Torchheads estão abertos para o negócio. Você pode ter ouvido de nós como o número um suplemento do Nuke no Velho Detroit. O mais potente e adictivo que disponível disponível na frente de todos os produtos, escolares ou bibliotecas perto de você. Mas isso não é tudo que nós estamos capazes de. Vamos lá. 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 Que gangue ridícula, cara. São os punks. Oh, cara. Você vai ter o tempo da sua vida. Aqui você vai. Encontre. O novo cara. Os Torchheads são mais do que capazes de fazer o que você precisa de fazer na nossa cidade. Então, o que é isso, hein? Arsão? Smuggling? Drogue-dealing? Bom, bom, morto. Nós fazemos tudo. Você tem o dinheiro. Nós temos o poder. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É a gangue do Prodige. I buy that for a dollar. Uh. O gráfico está bonito, hein? O pé do Robocop está menor. A boca está maior. Bom de ver você, Murphy. O lieutenant está na entrada principal para a estaciona de TV. O pé do Robocop está na entrada principal para a estaciona de TV. O dia de de justiça está aqui. Sim. Não se preocupe. Eu já fiz o plástico. Você deve saber agora, quando se trata de evidências, nós somos cobradores. Se mantém assim, nós vamos curtir os bolsos. Eu vou te dar 10 miligrams. O que está acontecendo? Ele está louco. Ele está louco. Nós não podemos esperar mais tempo. Esses Maníacos de Chugar, têm um monte de hostages. Mas, senhor... Veja isso. Descate. É o Peter Weller, velho. Só que eles não conseguiram colocar a voz da Nancy Allen. Ou é ela? Acho que não é a Nancy Allen que está dublando a Lewis, não. Aqui você está, parceiro. Lewis. O que o que está acontecendo lá? Desculpe, cara! A polícia quer nos retirar os homens! Então não há sentimentos difíceis! Ei, você não pode entrar ainda. Precisamos esperar para as reenforcências. Reenforcências chegaram. Eu sabia que você diria algo assim. Precisamos encontrar outra maneira. É muito perigoso a cruzar. Para mim. Mas você pode tomar o calor. Atirem na boca dele! É o ponto fraco do Robocop. Eu tenho um círculo de círculo. Quanto você acha que eu poderia conseguir para ele? É o ouro? Ele foi levado por alguém famosa. Olha só ele. Ele parece meio familiar. Nós temos companhia. Alguém está esperando um círculo? divorcados. Cutia, delasio. fait mal. Vai ser caminho! Vai ser algum problema匹ado. DICK! DICK! Caraca, a musiquinha é muito empolgante, velho. Eu nunca vi um Robocop usando uma Uzi. Mas vamos lá, né? É só pra dar uma vari... Pra variar, né? Caraca, com o efeito retardado. Suba o zíper. Pô, esse... Esses... Esses crimes... Caralho! Ah, Soldier of Fortune. Ah! 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 Caralho! Caralho! Como é que eu fiz a visão? Caralho, tem até abrigibilidade, velho. É a Tech-9? Auto-9. Todo o pessoal, saiba imediatamente. Atenção! Tem o peso ali, né? Dá pra levantar o Robocop? Deixa eu... Eu confio que você teve tempo entre todas as heroicas, mas eu tenho um cartão da janitoria. É bom fazer um trabalho real de rua de tempo para tempo, sabe? Depois de você. Eles sabotaram os elevadores e a Staircase 2. Eles obviamente não querem ser distúrbidos. Que grafite é fresco. Eu acho que alguns desses idiomas ainda estão aqui. Que grafite é a metalbrake! O que é isso? O objetivo é atirar em ovos Imagina ter uma conquista Termine o jogo só atirando nos testículos Termine o jogo 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 Tem essa árvore de habilidades Mas basta você maximizar uma habilidade Que já libera a conquista Então não tem necessidade de maximizar tudo Tem umas produtoras de jogo Que gostam de obrigar você A jogar a campanha 30 vezes Para fazer isso Acabam que acaba estragando a experiência Para quem vai platinar ou fazer os 1000G E aí E aí E aí E aí Ah! 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 Fug him out! I am detecting a short circuit. We need to isolate the cables. I think I've got something just for that. You are very resourceful. Thanks, but I'd say it was a team effort. They're holding everyone in the studio. It's on the 30th floor. I'm thinking the Robocop is very low. He's more high than the Lewis. I'm afraid you're too late for my autograph. I've got to go, but the party goes on. Guys, make sure you provide all our guests. With a decent amount of amusement. So don't skimp on the nuke. See ya. What a freaking psycho. O reflex do Murphy ali? Será que vai ter o Ken? I know that look, Murphy. You saw something, didn't you? O Robocop fez preenchimento labial. O Robocop fez preenchimento labial. Just keep in mind that I'm here if you need me partner. Slime bags detected. Just look at that, boys. The police dog and it's bitch. Not sure which one is which. You're gonna take that back. Sumbbag! 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 Come get some of me! Oh, é Lewis, velho. Ei! É estranho o Robocop usando todas as armas. Estamos quase lá! Duduque. O Robocop é foda. A arma dele é tão poderosa que o inimigo chega a quicar, velho. O Robocop é foda, velho. Posso devolver a granada? O Robocop é foda. 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 Não sei se esse jogo vale 200 reais, mas quem é divertido é, cara. O som da arma do Robocop é foda. O som da arma do Robocop está muito maneiro. O som da arma do Robocop é foda. O som da arma do Robocop é foda. O som da arma do Robocop é foda. O que é? O som da arma do Robocop é foda. 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 Foda-se! 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 Sem problemas do Robocopop! Foda-se! 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 Seu autor da arma do Robocopop é foda-se! Você me ouve? Você trabalhou tão difícil, honey. Por que não você põe um pouco de trabalho? Nós todos poderíamos usar um pouco de descanso da realidade, não você acha? Wakey, wakey! Eu estou falando com você, Shiny! Seguindo da porta, ou eu vou shoot ela! Eu sinto que a nuca! Eu não sei o que eu faria se eu perdia você. Você tem três segundos! Tres! Nossa família é a única coisa que eu preciso para ser feliz. Tres! É o cabelo da mina. Um! Last chance, weirdo! Eu vou te dar uma chance. Você está bem, Murphy? O gráfico das cutscenes é o gráfico do jogo, né? Fica muito estranho. É o cabelo da repórter. O que é que você quer? Pegue-se de mim! Eu estou desculpa. Você pode ver? É inestável! Ma'am, por favor, calma-se. É uma noite muito difícil e eu te assuro que todo mundo quer estar de casa com suas famílias. Mas, para alguns de nós, hoje eu só comecei. Vai voltar para a OCP para comer papinha de neném. Caraca! 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 Nossa! Ficou muito estranho esse logo. Deu um feeling do primeiro filme, né? Quando aparecem as letras do Robocop, mas... Esse zoom que eles deram ali foi do JPG, né? Eu posso pagar o meu bairro agora. Deu um dinheiro? Deu um problema. Deu um desculpa? Vámonos em direção! Eles estão aqui! Boa trabalho, Murphy. Eu acho que você esqueceu alguém. Officer Lewis, você foi... incrível. Sutt ranca com o ombro entre os braços. Seria bom se nós nos tocassemos, mas... Tudo bem, tudo bem. A modelagem, a modelagem dos humanos é muito feia, cara. A modelagem dos humanos é uma situação de vida e morte. Por que? A real é que sabe o certo e errado? Escute. Eu confiaria com esse cara com meus filhos. Eu quero dizer, se eu tinha algum. Isso foi apenas um descanso. Obrigado. Mr. Becker, eu tenho mais perguntas. Eu só quero que ele abra sua pequena cabeça. Todo mundo é da mesma altura do Robocop, cara. Ele tinha que ser um pouco mais alto que todo mundo. Old man. Time to see what's hiding in that metal head of yours. We know what's in Murphy's head. It's what's in yours that worries us. Push me, and you might just find out. You, follow me. Everyone is dismissed. And Lewis, I need your report on the TV station incident. On the double. On it, Sarge. God damn it, when will this be fixed? Don't hold your breath. OCP isn't looking to spend a dime on our equipment. Ah, tem objetivo secundário? I'm waiting for you. I'm waiting for you. I'm waiting for you. Seems to be the problem. My damn locker won't open. Can you try? Wait, what is all this shit doing in my locker? We wanted you to be safe out there. Yeah, you guys. Very fine. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Cadê a maquininha de papinha? As papias do Robocop. Por que você não pegar uma sede para mim? Isso é um buraco. Eu gostaria de ver o outro cara, certo? Você não, confia-me. Não me preocupe, eu só vou pegar isso. Então, aqui é o negócio, Robo. O velho não está feliz com a sua performance. Em vez de enviar você para a casa da escrapeira, como eu disse... Ele quer te fixar. E aí, pequeno garoto. Você sabe como fazer uma impressão sobre as mulheres? Não é que ele liga? Liga? Ele é uma máquina. Ele é legalmente morto. Nós podemos fazer o que queremos com ele. Não, madame. Isso não me culpere físicamente. Então, nós vamos equipar-te com um pequeno chip de monitoramento. Ele vai fazer um cheque real-time dos seus sistemas, para que possamos chegar ao baixo do que o diabo está errado com você. Pô, muito estranho. A modelagem dos personagens humanos está muito estranha. Agora, não salve ninguém. Não, não salve ninguém. Em vez de começar. Vamos lá. Vamos lá! Vamos fazer isso. Vamos! Vamos lá! Vamos lá! E aí 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 Eles fizeram o jogo do Rambo, né? Se o jogo do Rambo fosse assim, seria legal, né? Não é aquele on-railsho, né? O cabelo do cara é vivo, né? O cabelo do cara fica... E o cabelo do cara fica... E aí 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 E aí